o ok fazendo teste de som teste do som aqui no av8b se réu tá escutando o teste de som teste de som av8b se réu ou dá uma olhada lá fora está escutando vamos ver o rádio vamos ver se ficou bom espera aí só abaixar esse volume aqui está escutando o som? vamos ver como é que ficou o rádio responde Marcebos FCO 3-1, clare o tópico do 1-way 3-2 ok ok vamos dar uma saída aqui é depois da última atualização parece que mudou alguma coisa aqui é depois da última atualização parece que mudou alguma coisa aqui é mudou parece que está tímido toma uma olhada lá fora tá bom né o som? está escutando bem? é parece que mudou alguma coisa é vamos voltar com ele assim que tiver tempo esse aqui é um teste de som pessoal dos meus arquivos internos parece que tem que colocar menos potência agora para ele sair teste de som testando 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 som